Fala aí pessoal, e pra você aí que está querendo usar o Netflix na sua TV Box e por algum motivo não está conseguindo instalar nem fazer o download nem nada, eu vou estar mostrando pra vocês hoje como você está colocando o Netflix na sua TV Box aí, independente do modelo da sua TV Box, beleza? A minha é uma Tanix W2, já tive problema com o MXQ e outras TV Box aí. Essas TV Box aqui que não são certificadas pelo Google, você não encontra na Play Store o download pra estar fazendo do Netflix. Você pode até estar pesquisando lá na Play Store, mas não aparece, ele vai dar a mensagem aqui ó, este aplicativo não funciona no seu dispositivo. Então primeiramente pessoal, vamos estar fazendo o download do Netflix, lá no próprio site do Netflix, eles tem uma versão lá que diz ser compatível aí com qualquer equipamento. Para mim, não deu muito certo, ok? Vou estar indo para a tela do computador e mostrando para vocês aí como está fazendo o download. Bom pessoal, já é aqui na tela do computador, eu vou estar deixando o link no primeiro comentário fixo, todos os links no primeiro comentário fixo, tá bom? Vamos estar vindo aqui ó pessoal, você vai estar copiando o site aí da Netflix oficial, vai estar colando aí no seu navegador ou direto na sua TV Box ou você vai estar baixando o Netflix aí, colocando no pendrive ou cartão de memória, colocando em nuvem, de alguma forma passando ele para instalar na sua TV Box. Chegando lá na sua TV Box, é só você estar fazendo a instalação como em qualquer outro aparelho de celular aí, é só você executar ele e instalar, beleza? Aqui na própria Netflix, eles já aconselham você ir em configurações, em segurança e marcar fontes desconhecidas, para permitir a instalação de aplicativos e outras fontes além da Play Store. Então você vai fazer isso, vai dar ok, já com o aplicativo instalado, vou aqui fazer o download do Netflix, é esta versão aqui ó, 4.16.200.217. Essa versão para mim não deu muito certo, não funcionou pessoal, eu estou usando outra versão, vou mostrar para vocês na tela da TV Box. Então você fez isso aí, instalou, não funcionou pessoal, vai lá no primeiro comentário fixo e baixa outra versão, tá bom? Vou estar deixando as versões lá para vocês lá, vou deixar uma pasta lá com todas as versões dentro, é bem pequenininho o arquivo, você vai fazer o download aí, e lá vai ter todas as versões para você estar testando qual o melhor para você aí na sua TV Box. Eu vou mostrar brevemente lá na TV Box, as versões que eu tenho disponível aí que funcionou, e para vocês terem ideia, eu uso uma versão bem mais antiga, com a melhor qualidade que eu achei. Você testa ela aí e vê o que você acha. Então vamos voltar lá para a tela da TV Box. Já aqui na minha TV Box pessoal, você vai estar aí acessando as configurações aí do pendrive, tá bom? Ou do cartão de memória, ou como eu disse por nuvem, pelo Mediafire, vou estar mostrando para vocês aqui, a versão que eu estou usando do Netflix, se você estiver tendo problema com o Pluto TV, eu vou estar mostrando aí para você também como está instalando o Pluto TV fora da Play Store, vamos achar o nosso Netflix, algumas versões aí entram como o aplicativo do sistema. A versão que eu estou usando do Netflix é essa aqui pessoal, 4.8.4, você pode estar testando primeiro a versão do site lá, e depois as versões que eu vou estar deixando aí. Cada versão tem um diferencial pessoal, essa 4.8.4, eu gostei mais porque parece que ela foca melhor, parece que a qualidade de imagem é melhor, e se você puder fazer um ajuste na sua televisão também, para ficar melhor a imagem, fica bem legal, tá bom? Vou estar mostrando para vocês aqui, ó, que abre normalmente. Tá aí, abriu normal, essa versão aqui, ó pessoal, funciona com esse controle, tá bom? Algumas versões aí não funcionam, infelizmente você vai precisar de um teclado Bluetooth como esse aqui, ó, tá bom? Vai estar precisando adquirir um tecladinho desse aí, algumas versões. Vamos estar navegando aqui, ó, ó, essa funciona normal. Você vê que essa versão ela fica assim, ó, ela marca tudo certinho, para você estar procurando aí. Vocês podem ver que ela funciona tudo certinho, mas no caso aqui, ó, para eu estar descendo, eu vou estar precisando usar o mouse, vou precisar usar o mouse aqui, para estar conseguindo descer, para estar conseguindo ver os episódios que tem, ó. Uma boa série pessoal, entre vias, assista aí que você vai gostar. Eu curti bastante, achei bem legal. Esse filme aqui, ó, O Limite Entre Nós também, assista aí também, muito filme bom aí também, para você estar assistindo. Bom, mas não estamos falando de filme, estamos falando das versões aqui que funciona. Vamos estar voltando no menu inicial. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó pessoal, vou estar excluindo a minha versão do Netflix. Agora vou aqui, ó, como eu falei, eu coloco tudo no Mediafire, para ficar mais fácil para eu estar fazendo download. As quatro versões que eu falei que eu vou estar deixando para vocês aí, ok? Essa é a versão que eu estou usando, 4.8.4. As outras versões aqui parecem muito com versão de celular. Vou estar instalando para vocês verem a diferença. Se você já logou o Netflix uma vez aí na sua TV Box, vai ficar salvo já. Como eu já tenho baixado aqui, pessoal, eu só vou no gerenciador. Na verdade, eu estou com sete versões aqui, pessoal. Mais a versão oficial do site lá. Ó, vou estar mostrando para vocês. Todas essas aqui funcionam, tá bom? Todas que eu estou deixando aí para você funcionam. Então, você vai estar fazendo download aí e testando, ok? Todas as versões é da própria Netflix, tá bom, pessoal? Eu só fiz o download em lugar diferente para estar compartilhando com vocês aí. Vou estar instalando novamente a versão da minha, que eu uso essa aqui. Você vai escolher a versão que você vai estar testando aí e vai concluir. Uma outra coisa que você pode estar tentando aí também, pessoal, Vou deixar também para você no primeiro comentário fixo. É você estar instalando a loja do Apetoid TV e estar baixando a versão do Netflix lá mesmo no Apetoid TV, ok? Você vai vir aqui, ó. Vai ter duas versões. Essa versão aqui não vai funcionar. Essa versão aqui é para a televisão. Aquele Android TV não vai funcionar. Você vai vir nessa versão aqui, ó, 3.5 e vai estar instalando ela, ok? O meu aparece atualizar, mas assim, para você estar instalando qualquer versão aí do Netflix, Você precisa remover a versão que você tem aí na sua TV Box, ok? Não funciona a versão que você tem aí, remove a versão que você tem aí, Desinstala para você tentar instalar qualquer versão aí. Então, você vai lá nas versões que eu vou estar deixando para você aí, Vai remover a versão que você tem na sua TV Box e vai testar uma por uma. Não funcionou? Ou não gostou? Ou quer experimentar as outras, vem aqui, desinstala e instala outra, beleza? Senão vai dar erro aí, não tente atualizar. Então, vou ficando por aqui. Deixe aí nos comentários o que resolveu, qual versão você curtiu mais, o porquê. Compartilha a sua opinião, hein? Vou ficando por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Um forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.